E aí minha tropinha, como vocês estão? Então galera, nesse vídeo, praticamente vai ser um 5v5 tropinha E nesse 5v5, o meu time, que é o time dos pro players É composto por RTK, Soledis, Stark e Gustavinho, que é o Mano Ningueta Então, bora pro vídeo que eu vi, tá muito insano Foi um 5v5 contra o meu time, contra o time da minha live Que eu fiz uma live, né? Tipo, eu gravei esse vídeo fazendo uma live Né rapaziada, então, deixa um like, se inscreva no canal E fico com o vídeo, né tropinha? E é isso, tamo junto, é nóis Vai, vai, vai! Bora, bora moda uma estratégia. Vai, vai, nós nos seguimos aqui naśl. Bora! Bora, calma. Bora pro Yuri. Vou cober Yuri! Essa foi igual! Essa foi igual! Não! Não, não! Pega o João! Pega o João, sou Lede! Come você, meu time. Bora! Pega o João! Pega o João! Come Yuri! Come Yuri! Nossa! Meu coelho! Não! Mano, a gente tá sendo matado. A gente tá sendo comido, a gente tá sendo comido, a gente tá sendo comido, eu confio em vocês, Ted Stark, que sou leds, contra 5 pessoas, o mundo depende de vocês, é isso, o primeiro ponto depende de vocês, mano, é 2x5, é 2x5, Olha os caras picou, cara, mano, humilha, humilha, não, você amassou, amassou, boa, 2x4, vai só leds, vai Stark, nossa Stark, nossa, mais, vai Stark, mano, 1x4, 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 mano, se você vai ganhar o danço, eu vou ganhar 10k de gemas, se você só vai ganhar o danço, Deixa o seu leds já aqui, deu 5k de gemas, e eu ocupava o pae, ia construir uma neta. Ah, chama lresmer, mano, só em... Ai, o tu, ai, o meu casano! Matou mais umünf, matou mais umweizzo? Caral! Matou mais um 카메라 pro ditado João, isso... PP3, PP3. Mano, viria pra trás. Entendeu? É que ele já pega ele? Ah, mano, mentira. Mentira. O EDK tá matando o próprio time. Ele morreu sozinho, cara. Ele morreu sozinho, cara. Que isso, cara? Comiu o Gaspar? O CRTK comeu o cara. Não, sabe o que aconteceu aqui? Morreu, 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 morreu. Macei? Com o outro. Não, não. Não. Meu Deus. É isso. Eu nunca vi o EDK perder x1. Eu nunca vi o EDK perder x1. Eu nunca vi o EDK perder x1. Ih, caraca. Nossa, o outro. O cara fez tolete. Champion contra mestre. Nói. O que é isso? Esse cara é forte. Tolete na boca. Tolete na boca. Mas... Ai. Não, não. Meu pai amado. Não, não. Não, não. Eu acho que vocês deveriam humilhar o Júlio que tá vindo agora. Humilhando ele aqui na baixa. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Caraca. Desafiou. Nossa, boa. Calma. Nossa, não sei você que me. Ai. Não, eu nem acertei tu, caralho. Boa, amassou. Boa, amassou. Nossa, velho. Quase amatou você que deu. Ai. Aqui, ó. Também tô amando. Ah, não. Soled. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, esse quebrador é demais, mano. Tá correto, velho. Põe o Samu aqui. Boa, Soled. Boa, é a única coisa que vai dar isso. É que é. Que isso? Pega, pega. Pega, pega. Pega aí. Tu vai, tu vai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mano. 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 Mostra o Saki. Vai Saki, mata. Boa. Dava pra ter feito só a Lese em vez de botar a mão. Não, não, não. Não, não, não. Eu me leuado. Eu me leuado. Eu me leu Saki. Brilho, moleque. 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 bora está aqui 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 é eu cago está aqui é eu não sou ninguém é bora bora não é para matar esses votos Esses cara são cheios, mas não são 10 Galerinha, eu acho que eu preciso de ajuda aqui Amar a sua rada, amar a sua rada No treino, no treino, no treino Amar a sua rada Mano, o esse aqui não correu Mango, mango 3x10, 3x10 rapaziada Moleque, eu fui amassado Eu tomei bombado Não, goleirinha Foi, o mango foi péssimo Foi, foi seu led Mano 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 Nossa, comeu, comi Amassado Pega Minha, 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 minha Minha, 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 minha 3x2, 3x2 Fua DGP Caraca, mano 3x1, aqui é easy Só vai dar o primeiro Primeiro, segundo Ai, o que? Não, todo mundo sem carro Boa, boa Mano Boa, boa Nunca Não, não, não É isso ai Bota os caras Ai mano Já batei Já foi, já foi Fechou, fechou Aqui o Zeus mandou o que? Aqui ó Tomei sua cad? Fica no meio aqui rapaz Vamo, leva o Zeus Mata o Zeus, mata o Zeus Tem soco? Tem que levar o Zeus, pô. Mateus! Aqui, o Zeus, aqui, o Zeus, aqui. Tá acontecendo. Matei um, matei o João, matei o João. Matei o João, matei o João. Mais dois, João. Ficou, ficou. Amassou, amassou ele. Ficou a Miri, pode comer. Não, não. Amassou? Que lado? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Nossa! Você é louco? O cara aqui, o cara aqui, rapaz. Pega ele. Bora, amassou. Bora amassar todo mundo, menos o Weiser. Pega o Isa, pega o Isa, pega o Isa. É, pega o Isa, pega o Isa. Pega o Isa, pega o Isa. Aqui na frente, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Amassou, amassou. Ali, ó, ó. Já era isso. Cala a boca solete, ganhei o meu. Ô, Gustaviii. Ô, Gustaviii. Não, Gustaviii, nós vamos ter melhor esse cara agora por mim, mano. Matei. Isso. O Isa que morreu. Ah, o Isa que foi destruído. 2v2. 2v2, mano. O Isa que matou e morreu, velho. Ah, não. Opa, já passou reto. Vai, humilha. Meu pai amado. 1v1. Soledis. Eu nunca vi. Eu nunca vi, Soledis. Eu nunca vi. Soledis. 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 Oi,i. Ah, mas tava muito feliz aí, galera. Não, mano. Vai não, vai tomando. 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 Ai, ai. Poupa. Poupa. Não, já pegue. Ai, não. Mano. Que isso? Eu sou tão onçô. Pega o Adonciddles. Pega o Adonciddles. Vai. vai não está que é que está STARK RTK, STARK RTK, STARK RTK, STARK RTK, STARK RTK, STARK RTK, STARK RTK. Nossa! A 협z também foi. Ganhar, mano. Só só um país ganhar. Bora, bora, bora. Ei, ei, ei. Qual que é? O Thiago, o Thiago, meu deus! Dê soco. Descobre o Thiago. Nossa, cara! Nossa, velho! Foi, 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 foi. Foi, foi, foi! Ah, sou, Alex! Relaxa, relaxa! Aqui! Vai, 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 vai! Matei, matei! Bota, bota aqui! Não, eu não! Pega mão! Aqui, eu dei bombado! Fica pulando mesmo! Pega mão, mano! Nossa, velho, tava com cuidado aqui pra não tomar futebol! Quem dá o primeiro bombado e voar pulei igual que o DGP em 2013? Já! Dê o primeiro, dê o primeiro! Eu ia ser o mesmo que vou ganhar esse dinheirinho! Me matei, me matei! Obrigada! Ai, não! Ai, não, velho! O estac é muito foda, velho! Ô, Solete! Foi o primeiro a morrer, viado! É, mas eu matei dois e você matou quantos? Nossa! Matei um! Caraca! Que isso! Nossa, você tá... Você tá a mim! Tu viu? Tu viu? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Gg, galerinha! Eu tô vivo! Px1, mano, Gustavo... Eu sou formado de level, outro nível! Eu sou foda do meu deus! Eu sou foda do meu deus! Me! Tep! Seu mila, espatula deus doi! Eu sou foda doi! Like a Hellcat